Hum, aos poucos o Brasil vai conhecendo os namorados do Gugu Liberado. A gente já contou dois aqui no bloco social e chegou a hora de você conhecer mais um. E esse é o suposto último namorado do apresentador. Fala galera, Gugu foi com certeza um dos maiores comunicadores apresentadores da TV brasileira. Vai sim deixar muita saudade, muitos foram os seus fãs e seus admiradores, mas muita gente ainda quer saber. Gugu era gay? Não era? Gugu era esposo de Rosemiria? Mantinha relações com ela? Bom, a gente já revelou dois namorados e agora Léo Dias apresentou mais um. Isso mesmo, e esse seria o último namorado com quem Gugu manteve relações. É o Tiago Salvatico. Tiago, com TH, mora na Alemanha já há bastante tempo. E segundo Léo Dias, no seu programa Os Cabeças da Rádio Metrópolis, Gugu e Tiago mantinham uma amizade muito discreta há um bom tempo. Eles fizeram várias viagens mundo afora e a última aconteceu em Scapura, na Ásia. E aí, bom, quando o Gugu faleceu, o Tiago, que tinha Instagram por celular, saudades eternas do meu Toninho Gugu Liberato. Muita gente não entendeu, pensou que era só mais uma pessoa. E aí, Léo Dias, sobre de fonte, segura que ele, sim, Tiago, era o último namorado do Gugu Liberato. Léo Dias contou que chegou a ligar para a Alemanha, onde Tiago mora, para falar com ele. Ele atendeu o telefone do Tiago, mas quando o Léo Dias se apresentou, o telefone ficou mudo. Tiago pediu que ele ligasse depois, que ele responderia e até hoje nada. Mas as fotos estão aí. Segundo o Léo Dias, ele, sim, foi o último namorado do Gugu. E agora, Rose Miriam, Bloco Social. Tchau. Tchau.